1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, how many niggas are in your store? 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, how many niggas are in your store? Bitch, eu nem escuto rock, eu sou um rockstar Conduto a vida suas, eu sou um gangstar Se caiu na armadilha, eu sou um trapstar Eu tô fazendo plug, eu sou plugstar Minha bi contando grana na sala de star Tô com marca de ice, acabei de acordar Pensei longe em cada pulso pra orar, lembrar Raísta grande, eu chamo a preta pro dread e vim apertar No shopping segurança, quer me acompanhar? Não sei se ela é meu fã ou quer me retirar Eu gasto muito, vejo inveja no olhar Eu faço snap, dou risada, sai pra lá Mais tarde eu tô de volta pra quebrada Tô de ciclone, esqueci a prada Meus liggas me esperando lá na praça Encontro com a gang de hora marcada Te espero na entrada da viela Sou preto como a Uzi do bielo E bitch, black, usa só favela Shiny, mob, mata os boy de prédio Wey, 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 wey Shiny, mob, mata os boy de prédio Wey, 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 wey Gang, black, DJ, só favela Vivendo vida de rei Strapstar, o T-G-O Quer me patrocinar Gastando dinheiro Mas sei que vai voltar As beat e ostentar Nas trans e largar Vida de patrão Patrão pra se ar E elas ensinando só querendo namorar E elas ensinando só querendo namorar Sabendo que me alivio é outro patamar Vivendo vida de rei Strapstar, o T-G-O Quer me patrocinar Gastando dinheiro Mas sei que vai voltar As beat e ostentar Nas trans e largar Vida de patrão Patrocinar E elas ensinando só querendo namorar E elas ensinando só querendo namorar Sabendo que me alivio é outro patamar Jotas? E Scar e Jordan com a mente do Mandela No J-B entre bicos e vielas E as nega cheia, blood, blood, fuma do gordinho Na quebrada, só nego deixe de rua As bitch costa, pensa que é Atlanta, Atlanta Ela sabe que os moleque é tanque perigoso No posto quadrado, de pente alugado O que te ciclone, a pente amantado Polícia olha, tá ligado o bolado Ficando famoso igual o Pablo Flá Só vedendo o coquê, montanha de placa, montanha de placa Só vedendo o coquê, montanha de placa, montanha de placa Só vedendo o coquê, montanha de placa, montanha de placa Vida mudou, jogo virou, olha pra mim, meu bro Camisa 10 no trebra, onde se querem o meu feio Sozante meia-meia, não importa onde estou Forte abraço pra quem não sempre acreditou Pois é onde eu cheguei, mano, eu tô tipo rei Passando um beijo pro eu derrubo a cena, não ganha TR6 explode, explode, você sabe bem Mas tô na Jack James, na corote não, neném 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Neguinho diferenciado, desde menor 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4 Antes de piada, hoje sou sua referência É só Oh-oh, yeah, oh-oh Uh-oh, uh-oh, uh-oh Yeah, do Bronx Uh-oh, yeah, uh-oh Vida de patrão, patrão com a CIA E elas ensinam só querendo namorar E elas ensinam só querendo namorar Sabendo que minha life é outro patamar Vivendo vidas de rei Trapstar, o T-G-Or Quer me patrocinar Gastando dinheiro, mas sei que vai voltar As bichos tenta, nós trans e larga Vida de patrão, patrão com a CIA E elas ensinam só querendo namorar E elas ensinam só querendo namorar Sabendo que minha life é outro patamar Yeah Tchau, tchau.